Ao longo dos anos, conforme os episódios de Hora da Aventura provaram não ser só mais um desenho bobo para crianças, mas que também tinha uma tremenda história oculta por detrás de tudo aquilo, todos nós que gostamos da série passamos a prestar muito mais atenção a cada detalhe escondido por lá. Mas para a tristeza de muitos, ela já acabou e junto com o seu término ficaram as diversas pontas soltas, que para muitos ficaram para sempre assim. Eu sou o Eric e esse é o Aria Curiosa, e no vídeo de hoje você confere 5 mistérios sem solução em Hora de Aventura. Antes de começarmos o vídeo, eu quero fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Ei, você sabe desenhar? Que tal aprender a fazer os seus personagens favoritos? Clique no primeiro link da descrição e conheça o Quero Desenhar, onde você vai aprender a fazer desenhos incríveis. Em 5º lugar, Moe. Um homem que apareceu tanto no final da série quanto em outros episódios é Moe. Um homem que tem mais de mil anos de idade e que possui um cérebro incrível, que ajuda os sobreviventes da Guerra dos Cogumelos. A pergunta que fica é a de que... Será que esse mesmo homem não teria ajudado nos esforços de guerra com a sua tecnologia? Talvez até mesmo criando as bombas que destruíram tudo e que por conta disso agora ele decidiu ajudar os sobreviventes. Bom, isso só os criadores sabem. 4º lugar, é normal que chegamos à conclusão de que o mapa de U é muito similar ao mapa de Pangeia, o supercontinente que já existiu aqui no nosso mundo, uma vez há milhares de anos. Agora, você já se perguntou como que surgiu esse supercontinente de U? Nos é dito durante o desenho que a radiação veio junto aos vários terremotos na Guerra dos Cogumelos. E isso pode ter feito o mapa do jeito que ele é hoje, unindo todos os continentes que existiam junto com as ilhas, dando esse aspecto ao mapa. Mas se você reparar muito bem, verá que ele se assemelha a uma fênix, que é uma criatura mística que consegue ressurgir das cinzas, como a vida que também fez o mesmo naquele mundo. Só que tudo isso é pura especulação, porque ninguém nunca disse nada sobre a formação daquele mundo, no estado em que ele está hoje. Em terceiro lugar, Evergreen. Um dos personagens mais enigmáticos da história é Evergreen, que apareceu lá na sexta temporada do desenho. Tudo o que sabemos sobre ele é que ele foi o criador da coroa, que agora possui o Rei Gelado. Mas o mistério aqui é sobre a tecnologia que ele possuía para conseguir criar tal coroa. Afinal de contas, ele existiu muito antes dos próprios humanos povoarem a Terra e começarem com suas guerras. Seria ele uma raça antiga que já foi aniquilada, ou só um viajante do espaço, um alien? Nunca saberemos. Em segundo lugar, Inquiridio. Sem dúvida alguma, um dos objetos mais poderosos de Hora da Aventura é o Inquiridio. Um livro muito maluco e, pelo visto, amaldiçoado, que todo o vilão do desenho deseja possuir. A dúvida mortal aqui é sobre a origem desse livro, de que ano ele veio, se foram os humanos que criaram, ou seja lá como for, já que nada se sabe sobre essa criatura. A única coisa que nós sabemos é que o Rei Gelado o encontrou e que ele só fica completo com as joias que cada princesa possui em sua coroa. Existem diversas teorias sobre a sua origem, mas nenhuma se provou real. Uma das poucas coisas que sabemos sobre o livro é que o seu nome em grego significa manual, o que não ajuda muita coisa para falar a verdade. Em primeiro lugar, Tribo Raio-Humanos. Já sabemos que a tribo dos Raio-Humanos são os humanos mutantes, remanescentes da guerra, que sempre levam consigo uma cabeça de animal, como uma espécie de chapéu, gorro ou sei lá o que é aquilo. Só que ao longo da série nada é mostrado sobre o seu passado, de onde surgiram ou como ficaram daquele jeito, mostrando apenas a sua antiga casa, que é recuperada por Finn e Jake. Mesmo tendo aquele aspecto normal de humano, eles usam aqueles chapéus de animais, justamente para esconder a sua real aparência. De homem-peixe, o que deixa Finn bem chateado. E bem, nunca nos foi dito nada sobre a origem deles. E se de fato, eles são mesmo os humanos remanescentes, que sofreram com as mutações, como todos os outros personagens da história. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho